Já vou pra te foco Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas o tempo eu te devolvo Teu olhar me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, eu te conheço Todo o plano faz isso Todo o plano te devoraria Que tal, Caimano e Leonardo de Castro? É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Pois havia lá que a vez os dinossauros Sem pensar em nada fez Na minha vida que te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de se jogar com a solidão Mas quer saber se eu quero outra vida Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas o tempo eu te devolvo Teu olhar me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, eu te conheço Quando choveu, quando choveu Quando choveu, quando choveu Minha vida e te devoraria Minha vida e te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de se jogar com a solidão Mas te quer saber se eu quero outra vida Não Quero mesmo é viver pra esperar e esperar Eu vou a você Quero mesmo é viver pra esperar e esperar Eu vou a você